Olá, boa noite. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. E a gente começa esta edição conversando ao vivo com o repórter Ney Pereira, que está em Florianópolis, Santa Catarina, onde empresários e profissionais participam do Encontro Nacional da Indústria da Construção. O presidente Michel Temer também deve participar da abertura do evento, que começa logo mais. Olá, Ney. Boa noite para você. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos. Olha, Roberto, o Centro de Convenções aqui de Florianópolis está lotado para a abertura do 90º Encontro Nacional da Indústria da Construção Civil, que reúne representantes do setor para discutir o mercado da construção. O setor está entre os que mais sofreram com a crise econômica que o Brasil passou, mas já mostra sinais de recuperação. De janeiro a março deste ano, foram gerados 21 mil postos de trabalho na construção civil em todo o país. Mais cedo, eu conversei com o presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, José Carlos Martins, e ele me disse que a instituição espera um crescimento de 10% no segmento imobiliário. O setor imobiliário deve reagir a uma medida adotada pela Caixa Econômica Federal. O banco reduziu a taxa de juros para financiamentos de imóveis e aumentou o percentual a ser financiado. O presidente Michel Temer deve chegar aqui ao centro de eventos a qualquer momento e a TVNBR vai transmitir ao vivo a participação dele na abertura do 90º Encontro Nacional da Indústria da Construção Civil. Nós seguimos acompanhando. Roberto, é com você. É isso mesmo, Ney. Muito obrigado pelas informações. Bom trabalho aí para você. E muita gente que ainda não sacou o dinheiro do PIS-PASEP ou nem sabe que tem direito a esse benefício. E de acordo com o governo, quase 8 milhões de brasileiros não foram atrás desse dinheirinho extra. Para conferir se você é um deles, assista a reportagem de Pablo Mundin. Mais de 16 bilhões de reais estão disponíveis para saques do PIS-PASEP. Mas quem realmente tem direito a sacar o benefício? E como saber se esse dinheiro está disponível? Nunca procurei. Nunca procurou saber? Não, porque eu acho que quando eu me aposentei, eu tirei PIS-PASEP, tirei Fundo de Garantia. E eu acho que eu não tenho mais direito. A senhora nunca procurou saber se tem esse dinheiro para receber? Bem que eu gostaria de ter. Onde eu posso saber isso? A senhora trabalhou entre 71 e 88? Trabalhei. A senhora nunca procurou saber se tem direito ao benefício? Não. Sabe como procurar saber essas informações? Veio pela Caixa Econômica. Eu vi algumas informações na televisão, mas não fui pessoalmente ao banco verificar, não. Mesmo com as campanhas do governo, quase 8 milhões de brasileiros ainda não sabem que tem dinheiro para receber. Tem direito ao PIS-PASEP, o trabalhador cadastrado no fundo, entre 1971 a outubro de 1988. Homens e mulheres a partir de 60 anos já podem sacar o benefício. Além deles, pessoas com doenças graves, deficiência, militares da reserva, aposentados e herdeiros de beneficiários falecidos também têm direito ao saque. Os trabalhadores da iniciativa privada recebem o PIS, já os servidores públicos, o PASEP. Além de poder sacar todo o dinheiro nos casos previstos, a cada ano o trabalhador tem direito a receber os rendimentos das cotas. Para o governo, direito garantido ao trabalhador e dinheiro que representa um estímulo a mais para aquecer a economia. Desde outubro de 2017, quando a gente iniciou esse processo de flexibilização, a gente já permitiu o saque de 4,9 bilhões de reais e atendendo 3,5 milhões de pessoas. Além disso, o potencial da medida é muito maior e aí a gente possui lá hoje 16,5 bilhões de reais à disposição para os outros cotistas do PIS-PASEP irem e realizar a sua retirada de recursos. Para o trabalhador da iniciativa privada, o benefício do PIS pode ser consultado através do site caixa.gov.br barra cotas PIS. Já o empregado do setor público deve acessar o portal bb.com.br barra PASEP. As doações aos fundos dos direitos da criança e do adolescente por meio da declaração do Imposto de Renda bateram recorde este ano. Números da Receita Federal mostram que o valor foi superior a 67 milhões de reais. Foi o maior desde 2013, quando as doações começaram a ser feitas por meio da declaração. A quantidade de doações também superou os anos anteriores, ficando acima de 62 mil. No site da Receita Federal, pessoas físicas e jurídicas encontram as orientações para doar parte do imposto sobre a renda a esses fundos. E um recado para quem está à procura do primeiro emprego. Estão abertas as inscrições para o programa Jovem Aprendiz dos Correios. Protocolo, arquivo e controle de estoque fazem parte do dia a dia do Renan. Todos os dias, o jovem de 16 anos sai da escola e vai para os Correios, onde trabalha como jovem aprendiz na área administrativa. Além da gente estar aqui, a gente faz o curso no Senai. Isso complementa o currículo e quando for procurar outro, o avaliador vai ver que você trabalhou em uma empresa de grande porte. Fernando, de 18 anos, também é jovem aprendiz dos Correios. Esse é seu primeiro emprego. Antes eu não tinha nenhuma noção de como era trabalhar em uma empresa. E quando eu tive essa oportunidade agora, eu estou vendo, expandiu minha mente, porque eu estou vendo como é que é se relacionar com as pessoas no meio do trabalho. O diálogo entre as pessoas, como é que é também a parte de administrativa, como é que é que funciona uma empresa, como é que é que eles têm que organizar tudo. E como esses adolescentes, há outros milhares no país. Nos três primeiros meses do ano, mais de 124 mil entraram no mercado de trabalho como jovem aprendiz. São Paulo, Santa Catarina e Minas Gerais são os estados que mais contrataram. No Brasil, todas as empresas de média e grande porte devem ter em seus quadros de funcionários entre 5% e 15% de jovens aprendizes. Desde 2005, já foram mais de 3 milhões de jovens contratados em regime de aprendizagem. Você vê, esse primeiro trimestre do ano de 2018 é o melhor de três anos seguidos. É onde a gente contratou mais de 140 mil jovens só nesse primeiro trimestre. Chegando a um estoque aí de mais de 422 mil jovens. É o recorde de hoje, nós temos a maior quantidade de jovens aprendiz contratado no nosso país. E para quem se interessou, os Correios estão com inscrições abertas para seu programa de jovem aprendiz. São quase 5 mil vagas para todo o país. Para concorrer a uma das posições, o candidato deve ter entre 14 e 22 anos completos e estar matriculado e cursando, no mínimo, o nono ano do ensino fundamental. Ganham os Correios porque recebem os menores, ganham os menores porque tem um salário, tem uma inserção social, uma inserção profissional, ganha o país porque leva para essas pessoas, para esses menores aprendizes, conceitos de ética, conceitos de trabalho e principalmente a inserção social. Algumas das vagas de jovens aprendizes oferecidas pelos Correios são destinadas a pessoas com deficiência. Para eles, não há limite de idade para fazer a inscrição. Tawani, de 20 anos, é deficiente auditiva e está na empresa há um ano. Eu gosto de trabalhar aqui porque aprendo coisas diferentes, como fazer planilhas no Excel e trabalho junto com o coordenador. O Renan, que conhecemos lá no início da reportagem, já avisou os amigos para fazerem a inscrição. Já falei lá em casa para os meus primos também, na escola também tem os meus amigos que perguntam, né? Aí eu falo também que já abriu para eles se inscreverem. E olha, as inscrições para o programa Jovem Aprendiz dos Correios estão abertas até o dia 29 de maio. Elas são de graça e devem ser feitas pelo site dos Correios. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Jovem Aprendiz dos Correios